Para você que está querendo alterar o seu e-mail do HBO Max, neste vídeo eu vou estar te explicando o passo a passo como você vai fazer isso. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva para dessa forma você estar recebendo mais vídeos como esse aqui. Também não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo para poder ajudar na divulgação deste vídeo e do canal. E o meu nome é Jonas e você está no canal de testes. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é estar abrindo o aplicativo do HBO Max. Então eu vou estar abrindo o meu aqui. Agora aqui já no aplicativo do HBO Max, eu vou vir aqui no perfil. Vai vir aqui na engrenagem, vai vir aqui na conta, vai clicar aqui em editar. Agora aqui você vai estar digitando a sua senha do HBO Max, então eu vou estar colocando a minha senha. Se você quiser revelar a sua senha que você digitou, basta clicar no olhinho que ele vai mostrar a sua senha. Eu vou clicar em ok. Agora aqui a gente pode estar editando o nome, o sobrenome, o e-mail e até a senha se a gente quiser estar trocando por aqui. Eu vou estar arrumando o meu nome e o meu sobrenome e vou trocar o meu e-mail também. Pronto, agora que eu já alterei todas as informações que eu queria, como nome, sobrenome e o e-mail que é o principal, eu vou clicar aqui em salvar. E é dessa forma que você faz a troca do seu e-mail. Você não precisa estar com a sua conta verificada para trocar o seu e-mail. Eu vou clicar em editar novamente para mostrar para vocês e vou trocar o e-mail novamente. E vou clicar em salvar. Pronto, ele já alterou o meu e-mail novamente. Agora eu vou clicar aqui em verifique o seu endereço de e-mail. Bom, agora aqui ele disse que enviou o e-mail para o novo endereço de e-mail que a gente escolheu para poder estar verificando a conta do HBO Max. Esse e-mail pode levar até 15 minutos para chegar. E também pode acontecer desse e-mail chegar antes desses 15 minutos, mas pode estar na caixa de spam. Então dê sempre uma olhadinha por lá. Eu vou clicar aqui em retornar para a conta. E vou estar acessando o meu provedor de e-mail. Para mim poder estar fazendo essa verificação do e-mail aqui. Dependendo do seu e-mail, pode ser Hotmail, Gmail. Vai depender do provedor de e-mail que você utiliza. No meu caso aqui eu uso um provedor diferente. Então eu vou ter que estar entrando no aplicativo desse provedor para poder estar acessando esse e-mail. Agora aqui já no meu e-mail, como vocês podem ver na caixa de entrada, já tem o e-mail. HBO Max, valide o seu endereço de e-mail. Então eu vou clicar aqui. Daí dá essa mensagem. Valide o seu e-mail para confirmar sua identidade. Esse e-mail expira em até 7 dias. Então você não precisa fazer essa verificação já, beleza? Eu vou fazer aqui para deixar o vídeo meio que completinho. Então eu vou clicar aqui em validar e-mail. Daí ele vai te redirecionar para o site do HBO Max. Basta aguardar ele carregar. E assim que ele carrega, ele vai te dar a mensagem. Tudo pronto. Pronto, conseguimos verificar o seu endereço de e-mail. Então agora você já pode voltar lá no aplicativo do HBO Max. Bom, como vocês estão vendo, em cima do editar não tem mais aquela opção verificar seu endereço de e-mail. Quer dizer que o seu e-mail já foi verificado. Bom, e é dessa forma que você faz a alteração do seu e-mail da sua conta do HBO Max. Mas se ainda ficou mais alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem estar deixando um comentário neste vídeo que eu vou estar tirando as suas dúvidas. E se esse vídeo te ajudou a diga uma forma e você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para dessa forma que você está recebendo mais vídeos como esse aqui. Também não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo para poder ajudar na divulgação deste vídeo e do canal. Até meu próximo vídeo e falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho